Com a gente aqui o Canoeiro, que sempre é destaque nessa equipe A gente sempre lembra dele no Regional, no Campeonato Mineiro também, jogando pelo Vila Hoje ele está aqui no Creu, dando o seu contributo Ele que é, na comunidade de Umbuzeira, um dos seus fundadores dessa agremiação Para variar, para variar, né Canoeiro? Dois gols aí e o Creu na frente É, bom jogo, acho que a equipe está estreando hoje E o resultado importante que é vencer, né? Primeiro jogo, os três pontos é muito importante E a equipe está apresentando um bom jogo e, com certeza, melhorar durante a competição O time, a base desse time, é o que disputou o campeonato passado aqui ou não? Foi reestruturado? Como é que está sendo esse trabalho pós-pandemia? É, deu uma reestruturada, mas a base é 80% Então a gente está com uma base, praticamente uma base entrosada A gente vai dar continuidade com a renovação Mas mantendo sempre aquela base forte Que é o que leva o Creu sempre às disputas de títulos E buscar títulos aqui em Maria da Cruz A gente vê aqui que, nessa competição, além do Creu, né? Que representa aquela região de London, futebol forte Inclusive, já foi campeão aqui dessa competição com o Constru Mendes Tem o Nacional, né? Que é o atual campeão januarense, vice-campeão pedrense Tem também o Independiente, que é o atual campeão aqui, pedrense, né? E o Guarani, que é lá de januário São as equipes aí que estão ponteando aí a competição Tem um que é mais difícil, tem um que é mais fácil Tudo é brigado Como é que você avalia essa competição? É muito difícil, muito competitiva essas equipes Independente que tenha força, todo mundo já sabe O Nacional também E o Guarani, como o Januário, é forte também no cenário Tem grandes jogadores Equipe tradicional de Januário Com certeza vem também para brigar pelo título Então, acho que essas três equipes vêm aqui na competição para buscar o título Então a competição é muito disputada E a gente vai correndo por fora ali, tentando levar o Cruel à final Primeiro gol, você marcou dois gols aqui hoje Primeiro gol, como é que foi? Quando dá para a gente? Fizemos a tabela ali, o jogador nosso sofreu o pênalti Sobra mais para os experientes para resolver, né? Vamos lá, fizemos E o segundo na tabela ali na entrada da área Fizemos também o gol para estar selando a vitória Fazendo tranquilidade para o time, já venciam 1x0 no primeiro tempo Percebi aí o tempo, nesse segundo tempo, a parte que eu acompanhei Jogador ficando mais rodado, vai arrumando os atalhos do campo Eu vi você tocando de prima, saindo Para evitar choque e acelerar o jogo Pelo menos foi a impressão que me deu Foi isso mesmo? Realmente, a idade chega, a gente tem que pensar mais rápido E correr menos, né? Porque a idade chega, então a gente tem que tentar resolver o jogo mais fácil Meu amigo Canoeiro, obrigado pela atenção mais de uma vez Boa sorte que o Crel dê trabalho para essa turma aí, né? Quem sabe berisco, Caneco? É, com certeza Vemos aqui buscar e brigar e lutar, trabalhar Para a gente tentar chegar E o mais importante, fazer bons jogos Para levar a equipe a ser campeão desse campeonato É o Demar, isso aqui do Campo de Pedras de Maré da Cruz Para o Monte Castelo Esporte Para o Monte Castelo Esporte